Tá bom. Viviane, então, obrigado. Então, eu tenho a alegria, assim, de continuar os nossos trabalhos da tarde e como o nosso organizador acabou de me comunicar, eu tenho 15 minutos para a minha fala e eu, então, assumo, então, a palavra, começando a compartilhar com vocês o meu texto aqui na tela. Cinco minutos antes eu te aviso, tá, Rony? Perfeito, super combinado. Então, caros ouvintes, caros estudantes, colegas, amigos, o meu texto que eu vou apresentar para vocês é a Praxis Hermenêutica enquanto exercício da virtude da prudência. Antes de apresentar o meu texto, eu aviso o seguinte, eu tenho uma estrutura e essa estrutura, obviamente, eu não vou dar conta de apresentar toda ela dado o tempo aqui. Mas, assim, no primeiro momento eu vou colocar o estado da questão, tá, e um alerta que eu faço relativamente ao estado da questão relativamente à Praxis Hermenêutica enquanto exercício da virtude é que eu assumi aqui a tradução da frônesis por prudência. Eu não vou entrar nessa discussão se ela é coerente, se ela é aproximada ou não, mas me fiz valer dela para tentar mostrar que a hermenêutica, ou a prática da hermenêutica, ela, na verdade, se constitui numa virtude e numa virtude da prudência. O segundo momento do meu texto intitula-se Frônesis, Modelo Estrutural da Hermenêutica e ela se baseia naquela famosa frase de Aristóteles que a professora Viviane acabou de apresentar novamente. A análise aristotélica se nos apresenta como uma espécie de modelo dos problemas inerentes à tarefa hermenêutica. E o terceiro momento da fala é a Praxis Hermenêutica enquanto exercício da virtude e da prudência. Relativamente ao item 2, eu preparei um texto também, mas não vou apresentar, por quê? Porque a fala da professora Viviane, ela apresentou, na verdade, em boa parte, essa discussão, essa reflexão, a frônesis enquanto modelo estrutural da hermenêutica. O que eu faço no terceiro momento? No terceiro momento, eu tento mostrar que a Praxis Hermenêutica, ela consiste no exercício da virtude e da prudência. E, dizendo de uma forma resumida, seria assim. Como na Ética Nicômica, Aristóteles inaugura ou inicia a fala da Ética Nicômica dizendo assim, O bem é aquilo diante do qual todas as coisas se inclinam e que, na verdade, esse bem último significa a busca e a prática da felicidade, da eu, da imunia. Eu vou tentar mostrar aqui que a Praxis Hermenêutica, enquanto exercício da virtude e da prudência, ela está às voltas com a busca do sentido, ela está às voltas com a busca do crescimento de ser e ela está às voltas com o cultivo da felicidade. Então, o telos da hermenêutica enquanto a busca do sentido, o telos da hermenêutica enquanto o crescimento de ser e o telos da hermenêutica enquanto o cultivo da felicidade. Por uma questão de tempo, eu apenas vou apresentar aqui o sentido enquanto telos próprio da hermenêutica filosófica. Então, dito isso, inicio a fala propriamente do minha, relativamente ao que eu preparei, dizendo assim, destaca-se a prudência sobre modo como a primeira condição da felicidade, uma afirmação de Sófocles. A segunda epígrafe. Sófocles encerra sua peça antígona com a seguinte confissão do coro. Destaca-se a prudência sobre modo como a primeira condição para a felicidade. A desmedida empáfia nas palavras reverte em desmedidos golpes contra os vaidosos que, já na velhice, aprendem, afinal, a prudência. A luz da lição dessas palavras, além de justificar meu alinhamento à perspectiva filosófica que concebe a prudência como uma virtude, à medida que viabiliza a conquista da felicidade, mostrarei sua atualidade enquanto exercício hermenêutico. Farei isso para fundamentar sua pertinência ética para o atual cenário marcado por manifestações dogmáticas, imprudentes, produtoras de tragédias e infelicidades. Para tanto, proponho explicitar e pavimentar a relação especular entre a virtude da prudência e a práxis hermenêutica enquanto exercício de compreensão e de constituição das condições de consecução de sentido, corporificado na felicidade ainda em tempo, em nosso tempo. Diferentemente, portanto, de Creonte, que não teve mais tempo para viver felizmente, porque se indispôs a compreender sua situação, e assim reconheceu tarde demais o sentido da virtude da prudência, conforme confessou. Não muito diferente do cenário trágico produzido pela ausência da prudência descrito por Sófocles, Em nossos dias, no meio da pandemia, graça, a empáfia, a insensatez, a insensibilidade e a precipitação de não poucos em falar sem refletir, sem ponderar, sem se colocar no lugar do outro, sem medir as consequências e os efeitos de suas falas. Opiniões imprudentes, insensatas, alimentadas por fake news e pela ignorância científica. A covid é uma gripezinha ou a cloroquina é uma panagem universal. Tem produzido e acirrado cisões familiares, sociais e tem causado milhares de mortes, que nem sequer honras fúnebres dignas puderam receber e muita infelicidade. O desprezo ou a desconfiança relativa à importância da virtude da prudência permeia o ambiente acadêmico-científico, de acordo com Gadner. Em meio à ciência empírica da modernidade e à sua estrutura matemática, Afrônesis perdeu sua legitimidade. Essa é a afirmação de Gadner. Na mesma direção, André Comtes-Ponville aponta para a minimização do valor dessa virtude. A virtude é uma das quatro virtudes cardeais da Antiguidade e da Idade Média. É a mais esquecida, talvez. Para os modernos, pertence menos à moral que à psicologia, menos ao dever que ao cálculo. Reverberações disso se espelham na crescente polarização religiosa, social, política e ideológica, nutrida por posturas imprudentes cuja origem está na obstinação cega, na crença e defesa de opiniões pessoais enraizadas em interesses particulares. O dogmatismo, antípoda da virtude e da prudência, decrionte e que permeia nossos tempos, continua, pois, produzindo tragédias pessoais, sociais, políticas e ecológicas. Em razão disso, assumi o desafio de me debruçar sobre esta temática filosófica, a fim de chamar a atenção para a atualidade e a necessidade de explorar a trama da virtude e da prudência, incitando a hermenêutica filosófica gadameriana costurada pela frônesis aristotélica. Embora Gadamer não tenha concebido nem explicitado a hermenêutica como uma teoria ética e nem a tenha embretado a uma ou a outra corrente ética, sua proposta possui similaridades com a ética das virtudes. Pierre Ubank afirmou, inclusive, que Gadamer foi um dos filósofos que, de fato, levou a sério a importância e a atualidade da frônesis para a filosofia. Uma leitura atenta nos revela que, nos seus escritos, desde a publicação de Verdade e Método, Gadamer tem voltado repetidamente à interação dialética da hermenêutica e da praxis. Vou fundamentar aqui a pertinência da virtude em função da consecução do seu fim estimável, a saber, como condição e meio de realização da felicidade humana. Mesmo que muitos sustentes que não haja a relação entre meios e fins visados, entre virtude da frônesis e bem-estar humano ou felicidade, defendo essa mútua imbricação. Portanto, entre ambos. Dito isso, apresento... Na verdade, eu desenvolvi a noção de frônesis que levou Gadamer a tomá-la como modelo dos problemas inerentes à tarefa hermenêutica, que é o ponto 2, que, como eu havia dito anteriormente, eu não vou apresentar aqui porque ela foi apresentada em parte pela fala da professora Viviane e eu não teria condições de explorar aqui. porque o que me interessa, de fato, é mostrar que a praxis hermenêutica, ela se constitui num exercício da virtude da prudência. E, como vocês estão percebendo, então, eu tenho o seguinte pressuposto aqui. Há uma relação entre meios e fins, aqui, levada em consideração, que está presente no conceito de frônesis de Aristóteles. Ou seja, esse conceito de frônesis em Aristóteles muitas vezes foi visto e interpretado e tomado apenas como essa prática deliberativa para escolher o melhor fim. Há uma outra interpretação, e essa que o Gadamer se apropria, em que há, na verdade, uma relação, uma mútua dependência entre a escolha dos meios relativamente aos fins. Eu assumo essa leitura que o Gadamer faz, e é a partir dela, então, que eu procuro justificar o que eu apresento agora. A prática hermenêutica, então, enquanto exercício da virtude e da prudência, a partir dessa afirmação do Bernstein, a compreensão para Gadamer é uma forma de frônesis. Então, o sentido enquanto telos próprio da hermenêutica. Sustento que o sentido, enquanto sua procura e sua instituição, pode ser considerado como o telo central da hermenêutica, que se diz de outros modos também. O sentido, enquanto o primeiro nome do ser, enquanto razão de ser do ser, pode ser considerado o nome metafísico do telos da hermenêutica, que proponho traduzir aqui por crescimento de ser, ou autorrealização, que eu desenvolvo no item 3.2, que não dá tempo de eu apresentar, e, por felicidade, o item 3.3, que eu não conseguirei apresentar, mas basta apresentar aqui esse primeiro tópico. Então, Eu tenho cinco minutos. Então, A filosofia nasceu e se robusteceu da capacidade do exercício da admiração, atrelada desde suas origens do desejo de compreensão do sentido do mundo. Enquanto seres hermenêuticos, procuramos compreender a razão e a motivação de ser do mundo, que compõe o arco teórico do sentido, e o fazemos não apenas por nenhuma vantagem que lhe seja estranha, isto é, porque nos deleitamos com isso, mas porque ela pressupõe e implica um balizamento mais ou menos explícito do nosso modo de agir, de modo que nessa procura nos realizamos mais plenamente e vivemos mais felizmente. Podemos dizer que o tema, o telos do saber hermenêutico, retratado na procura pelo sentido das coisas, enquanto compreensão e configuração das razões de ser das coisas para alguém, revela, em última instância, o desejo humano de orientação no mundo. A instauração do sentido, a partir do nosso encontro com os livros, as obras de arte, os fatos, os outros e consigo mesmo, norteia a conduta humana. Visto assim, o sentido não pode ser tomado como uma entidade empírica ou absoluta que pudesse ser extraída ou esgotada a partir do nosso conhecimento. O sentido é tecido no tempo porque somos históricos e nosso modo de agir não está previamente determinado e requer compreensão e atualização. E aí confirma que ela fala da professora Viviane relativamente à ontologia da linguagem. Eu leio para vocês, então, agora as conclusões que eu havia preparado, porque essas conclusões retomam a reflexão que eu fiz e eu faço a partir da Antígona de Sófocles. Então, com a confissão do coro contido na Antígona, concluo esse caminho reflexivo, retomando a recomendação ética tramada a partir do trágico e triste fim de Creonte. A saber, destaca-se a prudência sobre modo como a primeira condição para a felicidade. Ao reconhecer, embora tardiamente, os erros de sua insensatez, oriundos de suas pobres deliberações, que produziram infindas infelicidades, Creonte confessou sua incompetência prudencial e, ao mesmo tempo, nos mostrou a necessidade da prática da prudência para o seu e para nossos tempos de crise ética, social, política e pandêmica. A massa ignara, representada pela postura do guarda descrita por Sófocles, contenta-se em repetir fake news sem se dar ao trabalho de compreender a razão de ser do ser das coisas e, muito menos, se ater às motivações de suas ações. Ela apenas dissemina o que lhe chega aos ouvidos, se recusa a conhecer os dados das ciências e não envida esforços para elaborar argumentos próprios. Lhe é próprio não querer decidir nem responsabilizar por seus atos e, por isso, se conforma em repetir mantras como sempre foi assim mesmo, ou o que tiver que ser, será, ou faz parte do jogo alguns morrerem pelos demais. Sua vivência, seu modo de agir e de ser, se equipara ao modo de ser do vegetal e situa-se no estágio das plantas, conforme termos de estagirita. Nas palavras de Martinusbaum, o guarda da peça, sob muitos aspectos, não está autorizado a ser humano representativo. Ele é desprezivelmente covarde, cruelmente egoísta e, por conseguinte, infeliz. Essa espécie de gente imprudente compõe a massa de manobra que acaba por potencializar e provocar, em nossos tempos, tragédias de toda a ordem, desde o nível pessoal, social, político, até o ecológico, como vemos com o nosso Pantanal. Eu vou, eu preparei uma longa conclusão aqui e eu vou ler apenas a minha conclusão relativamente a três figuras que eu peguei, então, da tragédia antiga na Bissófocles. Então, como vocês viram, o guarda que representa uma parcela de gente que é imprudente e comete esses atos, como eu descrevi aqui, Antígona é criante. Então, embora Antígona tenha nossa simpatia, respeito e reverência por salvaguardar valores individuais, da consciência particular, do amor à família e às tradições, na interpretação de Marta Nussbaum, ela também foi imprudente e, por isso, teve um final trágico, embora penda no ar se seu fim foi infeliz. Presa ao seu amor próprio, em sua devoção ao irmão morto, deixou de prestar atenção aos vivos, aos próximos e, por isso, terminou também só, triste porque se aferrou, em última instância, apenas a sua crença. Nas palavras de Marta, Antígona, ao ser sua própria lei, não apenas ignorou uma parte da piedade, mas arriscou também o cumprimento dos próprios deveres pios aos quais ela tanto se apega. Apartada dos amigos, da possibilidade de ter filhos, ela não pôde manter-se viva para prestar outros serviços aos mortos, tampouco pôde garantir o tratamento pio do próprio cadáver. Em suas últimas falas, ela lamenta não tanto o fato da morte iminente, como reiteradamente seu isolamento com respeito à continuidade da descendência aos amigos e enlutados. Correta com relação ao fim procurado, ou seja, dar enterro digno ao seu irmão. Talvez lhe tenha faltado o esforço hermenêutico para poder instaurar o modo mais apropriado de efetivá-lo, embora seja muito duvidoso que o conseguisse com Creonte. Antígona padeceu os efeitos da imprudência de Creonte e os pagou com o preço de sua morte. Não traiu sua consciência, nem negociou o preço pelo que considerava ser sua realização pessoal. Talvez não tenha sabido fazer uma boa deliberação, porém, embora tenha descumprido o decreto legal do representante da polis, quem nos poderá garantir que morreu infeliz? Fernando, eu tenho, o meu tempo já passou, é isso? Isso. Então, assim, eu vou ler esse último parágrafo aqui, porque eu tenho que dar o exemplo aqui. E esse último parágrafo, então, encerra essa minha reflexão nesse movimento relativamente à aplicação da virtude ao guarda, à Antígona e agora vem ao Creonte. Creonte representa paradigmaticamente aqueles que aplicam uma lei em nome da cidade sem ponderar sobre os meios e os fins éticos, como autoridade devida, mas movido pelo impulso. Imprudentemente justificou os meios para a perseguição do seu fim. Traduzindo para nossos tempos, ouvimos dizer que não importa quantos milhões vão morrer infectados pelo Covid e muitos milhares vão morrer, desde que isso não atrapalhe o desenvolvimento e o progresso do país. Em nome dessa boa intenção, neros de hoje, pela omissão, acabam chancelando a eliminação dos mais vulneráveis, velhos, pobres, isto é, dos improdutivos. Voltando a Creonte, com ele podemos aprender a importância da virtude da ignorância ainda em tempo, pois seu triste e trágico fim foi causado por sua cegueira, que o impediu de compreender apropriadamente as relações entre os meios e os fins. Ó, erros de minha razão irrazoável! Ó, quão pobres foram minhas deliberações! Então, Creonte não exerceu a prudência nem em sentido técnico deliberativo e muito menos praticou a prudência enquanto virtude, afinal, em última instância, o político precisa facultar a realização da felicidade individual e dos cidadãos. Creonte, com sua imprudência, provocou mortes e infelicidades, não apenas por causa de sua inabilidade política, e nisso se equipara ao erro cometido por Antígona, mas pior, traiu sua consciência, vendeu sua alma, destruiu o fim último de sua e da vida dos outros em nome da lei. E, para concluir, Tiresias e Emon já haviam alertado o imprudente tirano que era necessário ponderar sobre os meios e os fins, ou seja, ter bom senso. Discernimento, ou, como disse a professora Viviane, ouvir e levar a sério e considerar que os outros também poderiam ter boas ideias para instituições de um etos mais harmônico e feliz. A administração de Emon a seu pai constitui um incômio à pertinência da prática da e prudência, a saber, disse Emon a seu pai creonte, não tenhas, pois, um sentimento só, nem pense que só tua palavra e mais nenhuma outra é certa, pois se um homem julga que só ele é ponderado e sem rival no pensamento e nas palavras, em seu íntimo é um fútil. Não há vergonha alguma, mesmo sendo sábio, em aprender cada vez mais sem presunções. Caros ouvintes, esta é a fala que eu havia preparado para vocês, agradeço a paciência e, Fernando, então passo a palavra para ti, pedindo desculpas por ter ultrapassado o tempo e não ter dado um bom exemplo aqui, tá bom? Bom, é contigo, então. Bom, eu queria uma pergunta que não sei se também se estende à professora Viviane, que é a respeito da frônese, numa interpretação rasa como uma deliberação na relação de meios para fins, muito mais que isso, como disse a professora Viviane e Aristóteles, mas como fica o aprendizado fronético? Ele é um aprendizado somente através, cognitivamente falando, qual é o papel, por exemplo, acho que o Guilherme vai ter que entender, das emoções aí, né? De uma sensibilidade moral. Como é que se desenvolve isso no Eichmann da vida? Como é que se desenvolve isso nesse guarda aí da Antígona? Seria somente através da deliberação racional ou teria alguma outra forma que se acoplasse, digamos, a essa deliberação racional fronética e, especificamente, como desenvolver essa cidade para a situação, para a circunstância e se as emoções em Aristóteles teriam algum papel nisso? Viviane, quer começar a responder, Viviane? Eu já falei tanto, né? Mas não sei, assim, de repente, por mim, eu posso responder. Podemos complementar, falar um do outro. Eu começo, então, porque eu acho que eu te peguei desprevenido agora. Não, eu posso até responder. A questão é que é importante que os demais, eu penso, lhe ouça um pouco mais, né? Para que eu não domine aqui o debate. Fernanda, assim, a tua pergunta, ela é excelente, tá? Tem uma afirmação do Gadamer que diz o seguinte, Pate e Matos. No exercício da aprendizagem, nós temos dois caminhos. Ou o caminho pela dor, ou o caminho pelo prazer, pelo próprio conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tentando aprender a importância da virtude e da prudência, vamos dizer, em termos cognitivos, né? Nós estamos nesse âmbito aqui. Claro, com simpatia, com empatia, etc, etc. Bom, esse é um caminho. Esse é o caminho, eu diria, mas o Gadamer diz assim, lastimavelmente, talvez, eu diria, a maior parte da humanidade não aprende pelo caminho do conhecimento, mas vai ter que aprender pelo caminho da dor. Então, assim, quando eu digo o caminho da dor, e eu retomo a afirmação Gadameriano do Pate e Matos, é o caminho das emoções. Quando a gente pega a tragédia de Sófocles, por exemplo, nós estamos aprendendo com esse jogo das emoções envolvidas ali, né? Ou da não empatia, ou do fechamento, ou da não sensibilidade, e a tragédia, ela tem essa capacidade de mexer exatamente com as nossas emoções, os nossos sentimentos. E nós aprendemos por meio desse, entende, dessa interação. Quem é que não fica chocado lendo a tragédia de Sófocles com o que acontece com Antígona, com o que acontece com Hemon, com o que acontece com Creonte, ou seja, não tem como. Então, na verdade, essa apropriação é uma apropriação via... Ela é cognitiva, mas ela é uma apropriação que envolve sentimento, né? De dor, de angústia, de temor, etc, etc. E é a temática que o Matos desenvolve, e o Guilherme, eu acho que depois vai explorar. Eu não sei, Viviane, quer dar uma palavrinha sobre isso? Então, me ocorreu comentar isso agora. Eu gostaria de complementar, eu gostaria de provar o que eu vou dizer, e eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Gostaria de muitas... Gostaria de ter muitos pedidos, né? Então, em relação à primeira coisa que eu disse, eu gostaria de complementar. Bom, é impossível você pensar... Se pensar o conceito de frônesis aristotélicos sem se considerar as emoções. É claro que, na minha fala, eu tentei reduzir ou estabelecer apenas a relação entre frônesis e ontologia, justamente porque o tempo é curtíssimo, né? E eu penso que, quando a gente fala para o público, a gente tem que tentar ser claro naquilo que a gente escolheu falar. Então, acabei separando, porque é inseparável, para usar uma crítica que fazem ao próprio Aristóteles. Então, tem uma frase aqui marcada em amarelo, do próprio Aristóteles, em que ele disse. Também, eu pus na epígrafe da minha tese, porque me parece ser fundamental para entender o que você perguntou. É claro que é impossível ser sensato, ser prudente, sem ser bom. E isso significa sem ter todas as virtudes morais. O que é que significa? Ou sem poder ter todas as virtudes morais necessárias, ou sem ter todas as virtudes morais necessárias para tomar a melhor decisão aqui agora, né? Ou seja, ter todas as virtudes necessárias para tomar a melhor decisão, né? No momento de agora. Então, assim, no fundo, o sábio prático, a sábia prática, né? É uma pessoa que aprendeu com as experiências, né? E esse aprendizado implicou em duas coisas. E uma fundamental é a mudança de seu próprio ser. É a mudança de sua própria maneira de ser. É a mudança de sua maneira de se dispor em relação ao que acontece, né? Aquilo que nos interpela de fora. Então, para que nós tenhamos um bom ser ou um bom ethos, né? Para usar uma expressão grega, né? Para que nós possamos ter as melhores disposições ou as melhores virtudes, é necessário que nós, através de reiteradas tentativas, experiência e hábito, né? Saibamos lidar melhor com certas afecções. Ou seja, que nós desenvolvamos, é necessário que nós desenvolvamos de alguma maneira as melhores maneiras de se dispor. E isso pode significar também as melhores reações ou até os melhores sentimentos diante de determinadas situações. Não existe frônes sem isso. E uma coisa está imbricada com a outra, né? Então, assim, não existe essa sabedoria sem esse ser. Então, aí, saber e ser são duas coisas que estão, de alguma maneira, imbricadas. Aí, eu não sei se eu respondi, eu falaria muito sobre isso, porque me interessa muitíssimo esse assunto. E é fantástico como Aristóteles realmente coloca ou integra essa questão das virtudes, ético ou morais, éticas ou morais, eu falo morais um pouco orientada pelo Marcos Engano, né? Porque é como ele traduz. E é muito boa a tradição dele. Do tratado das virtudes morais. Mas, assim, é muito interessante como Aristóteles estabelece essa relação entre virtudes morais e prudência. Entre prudência e momento oportuno e contingência. Entre prudência e praxis. Então, todos esses elementos ali na ética aristotélica, eles são partes de uma mesma coisa, né? E é claro que você muito bem colocou, não é possível compreender o conceito de Frânio sem considerar apropriadamente todos esses elementos. Mas, talvez, isso fique para uma outra conversa, caso tenhamos oportunidade. Aí, a minha pergunta para o Luiz, se ainda houver espaço, é o seguinte. Já que foi mencionado Creonte, né? E o caso da tragédia de Sófocos, eu fiquei curiosa em saber, né, Luiz, se você conseguiria estabelecer claramente uma relação entre a consciência trágica dos gregos e a consciência hermenêutica, né? De alguma maneira, você mencionou isso, mas, assim, existe uma relação direta ou indireta, né? A consciência hermenêutica seria uma consciência ao modo da consciência trágica dos gregos. Eu teria até uma segunda pergunta, mas também só para dizer que é uma pergunta, a gente pode discutir sobre esse outro momento. qual seria a relação, o que você não pôde trazer na sua fala por causa do tempo, entre o como é que o cultivo da felicidade seria um telos da hermenêutica, né? é isso. Obrigado, Viviane. Viviane, só vou te pedir para... Isso, isso. Relativamente à tua primeira pergunta, a gente está explodindo o tempo, né, Fernando? Então, eu vou ser bem breve, porque nós temos depois um tempo. Eu nunca pensei especificamente sobre a consciência trágica dos gregos e a consciência hermenêutica, mas, assim, no mundo grego, havia uma espécie de... quer dizer, de submissão ao destino e não tinha como fugir desse destino. Eu acho que o Gadamer, em termos de consciência hermenêutica, ele não... acho não, eu tenho certeza que ele não vai corroborar essa ideia, porque a construção da liberdade é possível fazer pela... ou do seu destino, ela é feita, entende? Ela é construída e no mundo grego parece que há um padecimento dela, não tem como fugir dela. O fato é que nós aprendemos com isso. Então, isso é um ponto. Com relação ao outro ponto sobre felicidade, eu... o que que... qual é o nexo que eu acho que é possível fazer? E isso está bem dentro dessa temática da ontologia, da linguagem que você vai falar. O Gadamer, em um certo momento, vai dizer que a experiência hermenêutica, ela nos possibilita um zuvacs amzain. Eu acho que alguma coisa... assim, o exercício hermenêutico nos permite um crescimento de ser. Esse crescimento de ser, na minha interpretação, acho que é possível traduzir como realização, ou seja, a práxis hermenêutica, ela, na verdade, nos torna mais nós mesmos, ela nos torna mais próprios, ela nos amplifica o nosso ser, potencializa, empodera o nosso ser. E isso, na verdade, na minha interpretação, dá para aliar com a questão da felicidade. Viviane, é isso, nós vamos continuar muitas conversas ainda, eu acho que é só o início de uma fala, por uma questão, assim, de tempo, então, eu passo a palavra ao nosso coordenador aí. Fernando, obrigado pela pergunta, tá, Viviane? Tchau. Tchau.